Bom dia, 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 bom dia. Hoje eu tô aqui, faltam uns minutinhos pra ir pro meu negócio, meu empreendedor, que é assim que eu falo, de onde eu trabalho. Que lá é muito abençoada. Todos os dias antes de ir, eu abençoar aquele lugar, todinho, gente. Já virou rotina, eu abençoar aqui em casa e abençoar quando eu chego lá na porta também. A menina que vai comigo, a gente já vai chegar, hein, nós duas, né? Eu não sei se ela já tinha o hábito de fazer isso, não, mas ela é hábito nosso, enfim. Sobrou uns minutinhos, aí eu vim passar um creme aqui, porque eu não tinha passado nada. Aí eu fui olhando o relógio e ainda faltavam cinco minutos. Eu pensei, opa, cinco minutos é o tempo de colocar o meu brilho, porque eu acabei de ver que eu esqueci de pôr. O meu cabelo tá assim mesmo, gente? Por quê? Por quê? Olha, acho que hoje eu vou usar este daqui. Não, esse. Porque como eu vou pôr o capacete, eu não me deixo assim arrumadinho, não, porque vai bagunçar, né? E a hora que eu chego lá aprendo, não, antigamente eu gostava de todos os cabelos soltos, agora eu não sei o que tá acontecendo. Ou seja, por causa do capacete, o que é, eu tô usando, mas é preso mesmo, só pra trabalhar, né, gente? Porque os outros dias eu não uso, é, eu gosto dele solto. Eu gosto de fazer várias coisas, mas, mas é solto. Deixa eu escrever esse antiguinho, esse batom aqui hoje. Enfim, gente, hoje o dia lindo, hoje o dia belo, hoje o dia maravilhoso. Hoje o dia é cheio de coisas boas, hoje eu não quero passar o lilo, porque... Gente, é um perfume bom, adoro os perfumes, gente. Eu gosto de tudo, né, de todos os perfumes, assim, que são bons, mas o lilo, ele é, eu acho ele bom demais, gente. Nossa, o perfume que é, o perfume é, né, o perfume é, é creme, mas eu gosto, eu geralmente vou passar aqui, por quê? Porque, é, eu tô de blusa, eu devia ter passado antes de coar, só que, como eu, eu já tinha passado, vestido a roupa, eu não vou tirar agora pra passar na tela, eu vou passando onde tem pele, porque não dá, né, passar perfume na roupa, não gosto, então a gente tem que passar na pele. Enfim, gente, é isso, eu só vim dar um bom dia pra vocês, que o dia de cada um seja lindo, seja abençoado, e vou mostrar aqui pra vocês um vestuque, já virou rotina pra mim. O último que eu copiei foi esse, né, em cima a Deus, ele tem prazer na minha prosperidade. 35, 27, é mais, o que eu mais gosto é esse aqui. Deus enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim, eu continuo jovem e forte, salvo 7,36, 5. Versículo, assim, eu fico, eu leio ele, decorei ele, fico falando ele. Geralmente, quando acontece alguma coisa de ruim comigo, que eu, alguém, ontem vez eu tava na casa da minha mãe, e a gente tava conversando, não sei o que, que o meu irmão falou assim, ai, mas tudo é pobre, tudo é pobre. Aí eu falei assim, você tá falando de você, porque eu não, eu não me considero pobre. Aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, ó, amor, eu sou filha do rei, eu sou imagem e semelhança de Deus, como que eu posso falar que eu sou pobre? Não, eu não falo, gente, eu não aceito. É uma coisa, assim, que eu aprendi, eu vejo muitos vídeos do irmão, dicas do irmão, e, vejo, da Joyce Meyer, de outras pessoas, assim, eles sempre falam que a palavra da gente tem muito poder, e eu acredito nisso. Então, assim, não dou conta, gente. E quando eu chego a ser uma pessoa que, às vezes, eu não, não tá no meio da minha conversa, uma pessoa mais assim, eu, ela já me conhece e já sabe que eu não gosto que falo, meu marido mesmo, quando alguém fala pra gente, eu falo assim, eu não gosto que falo essas coisas. E eu, aí eu saio até de perto, e aí vou pro espelho, e falo assim, eu sou rica, eu morro e falo dele, gente, eu sou rica, Elisângela, você é rica, você é lindo, você é filho do rei, e assim eu faço, gente. Não tem jeito, eu gosto demais, e já virou hábito pra mim, virou vício pra mim. Aí, ontem, eu tava conversando com a minha filha sobre um negócio, e, aí, terminou de falar a conversa da minha irmã, aí ela falando, né, aí ela levantou assim da cadeira e falou nada não. Aí eu olhei pro meu irmão e falei, mãe, a senhora vai aceitar isso? Não, eu sou rica, eu também sou filha do rei mesmo, sou, imagens, meu pai é dono do ouro e da prata, e aí, minha irmã, assim, sabia, minha mãe, continuou, né, eu falei, é isso aí, mãe, a senhora não aceita coisa ruim, nós temos que aceitar coisa boa. Falar que eu sou pobre? Eu não sou pobre, não, Deus me livre, eu sou rica. E assim eu faço, gente. Beijo, excelente dia, só vim conversar com vocês, a gente que não dá pra falar muito, mas deu pra eu falar um pouquinho. Beijo, tchau, tchau, excelente dia. Deixa eu mostrar pra vocês o dia aqui, como é que tá aqui fora. Enquanto eu fui gravar o vídeo e passar o creme, o bebê saiu. Agora, vem cá, sou. Agora ele custa pra eu subir de novo, porque ele sabe que ele vai ficar preso. Aí, voltou, gente, ele voltou. Entra, vem, vem, entra, entra, entra. Aí, ele sabe que ele vai ficar aqui dentro. Ele amou aqui quando eu falo. Esse cachorro, gente, ele é um príncipe. O bumbudinho, mas é isso, minha cunhada morre de rica. Mas, cada repente, ela tem um daqueles, um apelidinho, chama até a Aurora. Aí, eu falo com ela assim, o meu sonho é tirar um filhotinho deles, né? Porque eu achei ela muito bonitinha. E ele é lindo, né, gente? Eu achava ele tão feio, gente. Mas, eu acho ele tão bonito. Não sei se é porque eu gosto mais dele agora, de fato, eu acho ele lindo. Aí, eu acho engraçado porque ela... Ela morre de rica, ela fala assim, cara, se eu não sei, Deus, ele vai sair uns demônios, não sei se é. Minha irmã chama ele de... Brominhão, que ela chama. Acho que é esse mesmo, que a foto é lente de rica. E ela fala, não sei se é um cachorro que não sei se é. Ela fala que ele é... Que ele é um cachorro muito bom, porque assim, olha o tempo, gente. Olha, que dia lindo, que dia dançado, que dia cheio de coisa boa pra nós. Porque um dia ele caiu um pedaço de carne no chão e ele é assim, ele não pega. Se eu olhar pra ele, ele fica lá esperando. E não mexe, gente. Tem um dia que eu esqueci uma sacola de carne que eu cheguei de supermercado. Esqueci a carne no chão, o pacote no chão. Ele não... Esqueci por um tempo, não. Ele não mexeu. Eu falei com o meu esposo e o Luiz, esse cachorro não existe, não. Porque não é que pode ele não ter mexido. Aí o Luiz só riu. Eu achei graça porque... Não sei, eu acho que qualquer outro cachorro teria mexido. Ele não mexeu. Mas enfim, beijos, tchau, tchau, deixa eu ir. Tô aqui fechando a bicha. Pronto, tchau, tchau, até.